Bom dia, pessoal. São seis e meia da manhã agora e eu vou começar a me arrumar pra ir no meu estágio, né? E eu acordei tem uns quatro minutos, eu tava mexendo no celular e aí eu resolvi começar a gravar pra vocês. A primeira coisa que eu faço de manhã é geralmente ligar minha lâmpada. Minha lâmpada não, minha luminária. E aí eu vou me levantar e me vestir, porque tá complicado. A primeira coisa que eu faço todo dia de manhã é limpar o meu rosto. Eu uso o sabão pra rosto da CeraVe e eu também uso o hidratante da CeraVe. Então eu sempre tento fazer com uma certa calma, assim, pra realmente limpar bem e limpar de maneira bem gentil pra você não irritar a sua pele. E aí depois eu coloco o hidratante da CeraVe. E deixo esse hidratante ser absorvido pela minha pele por alguns minutos e depois eu aplico o protetor solar. Sempre saiam com o protetor solar, porque é a parte mais importante. Qualquer cuidado com a pele é o protetor solar. E não se esqueçam das orelhas. E aí depois disso, eu às vezes tomo café, não é sempre. Quando eu tenho cereal, eu tomo café, porque é mais fácil. Mas esse cereal em particular, eu odeio essas frutas secas. Pra mim elas têm uma textura muito nojenta. Então eu sempre tiro elas e acabo comendo o cereal só com banana. E as coisas que são mais durinhas, porque aquele negócio é muito nojento. Bom pessoal, são cinco para as sete já. Eu ainda tô com cara de sono. Eu vou colocar a maquiagem daqui a pouco. Eu só tô esperando o protetor solar... Só tô esperando a minha pele absorver o protetor solar. Também vou comer agora o meu cerealzinho. Eu vou sair daqui a mais ou menos uns 15 minutos, então. Ainda tem tempo. Vou assistir uns vídeos agora enquanto eu como. E aí depois eu vou terminar. E depois que eu tomei café, como eu tinha algum tempo, não é sempre que eu faço isso, mas eu tinha um pouco de tempo extra, eu resolvi fazer pelo menos a minha cama. Porque aí quando eu chego em casa, eu sinto que a minha casa tá bem mais arrumada. Porque a cama, querendo ou não, é uma parte grande do quarto, porque o quarto é bem pequenininho. E eu adoro chegar em casa com a cama feita, porque eu me sinto muito, muito mais organizada e preparada pro meu dia. Bom, agora pra parte final, que vai ser escovar os dentes. Então é sempre bom vocês escovarem os dentes depois que vocês almoçam, tomam café, etc. Eu não gosto tanto de escovar os dentes exatamente depois que eu como, só que de manhã não tem muito como fugir disso, né? Então vai ser o jeito. Minha pasta de dentes é verde. Também não entendo. Bom, agora eu vou passar um pouquinho de maquiagem. Eu não passo maquiagem sempre, depende do dia, mas hoje eu tô afim de passar. Então, o que eu passo geralmente é esse primer da Natura, o da coleção Una. E esse primer é muito gostosinho, ele deixa a sua pele bem homogênea, bem fofinha. Então eu vou passar ele agora, gentilmente, tá? Seu rosto passa. E eu não tenho agora muito tempo pra me arrumar, porque tá quase na hora de sair. Mas, enfim. Ainda tenho que soltar meu cabelo e arrumar ele. Mas o cabelo é simples, porque, como vocês podem ver, ele tá preso em uma trança com uma meia. Que é uma coisa que eu faço com frequência, quando eu quero deixar ele com umas ondas bonitas, sem ter muito trabalho. Ups. Bom. Passei o primer, dá pra ver que eu só passei na parte de cima do meu rosto. É porque eu só vou passar maquiagem na parte de cima. Porque eu vou usar máscara, então, eu prefiro não colocar muita maquiagem onde fica a máscara. É claro que sempre vai ter um pouquinho, mas eu não gosto de colocar muito. E eu só vou usar o corretivo, porque, como eu só vou passar na parte de cima do meu rosto, eu não preciso da base, né? Eu vou passar só o corretivo. E aí, eu sempre gosto de passar o corretivo com a esponjinha, só que a minha esponjinha tá suja. Então, eu vou passar com o dedo mesmo, com algumas batidinhas, assim, bem de leve, pra não irritar a sua pele, né? E isso sempre me ajuda a parecer um pouquinho mais vivo, porque de manhã, às vezes, né, a gente tá meio morto. Então, ajuda bastante na hora de disfarçar, que eu tô super cansada. Bom, agora que eu terminei de passar o corretivo, eu vou passar um pouquinho de pó, o mais branco possível, só pra deixar... não deixar a minha pele tão oleosa, né? Pra não ficar tão brilhante. E também pra maquiagem não sair com tanta facilidade. Eu tenho que comprar um pó translúcido, porque esse pó aqui não é muito bom pra isso. A maquiagem continua saindo. Mas, enfim, é o que eu tenho por enquanto, então é o que eu vou usar. E aí, pra finalizar, eu vou colocar rímel, que é uma coisa que eu uso praticamente todos os dias. Eu tenho cílios bem pequenininhos, então eu acabo colocando sempre o rímel. Só pra dar um destaque maior nos meus olhos. Não sei que vocês não conseguem ver direito, mas eu juro que fez alguma diferença. E aí, agora, eu vou tirar as meias do meu cabelo, né, pra deixar ele arrumado. Vocês vão ver como vai ficar quando eu tirar. E agora, eu vou dar uma mexida nele, porque essas ondinhas estão muito estruturadas e não ficam parecendo tão natural. Então, eu destruo um pouquinho as ondinhas. E pronto, meu cabelo tá pronto, perfeito. Agora a gente tá começando a ficar atrasado, então vambora. Falta só eu terminar de me arrumar, então vou pegar meu casaco. Hoje tá 6 graus aqui, então tá bem friozinho. Vou com o meu, que é considerado um sobretudo, né. Só que, na verdade, isso não é um sobretudo, é um casaco de chuva. É chamado trench coat. Então, eu vou com ele, que eu acho muito charmoso. Prontinho. E agora eu vou pegar o meu crachá, que eu preciso pra entrar, e também meu cachecol. Sempre uso esse mesmo cachecol. Eu gosto muito dele. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá. Então, olha, esse é o look completo do trabalho. O sapato, infelizmente, não tem um sapato melhor do que esse. Mas, essa é a roupa que eu tô usando. Tô usando duas calças, porque tá 6 graus aqui, então tá bem friozinho. Enfim, gente, agora a gente tem que sair, vamos lá. Bom, aqui estou eu. Dessa vez eu não esqueci minha máscara. Eu não sei porque aqui tá tão amarelo, mas, enfim, é como está. E, como eu disse, tá 6 graus lá fora, então tá bem friozinho. E vamos ver como vai ser, né? Hoje eu tenho bastante coisa pra fazer no estágio, então vai ser um dia longo. Olha, mas pelo menos, como eles mudaram o horário aqui, acabou o horário de verão, não tá de noite, então. Agora tá cedinho e já tá de dia. Isso me deixa realmente muito feliz. Porque semana passada eu tava saindo de casa e tava tudo escuro. Mas, pelo menos, agora tá clarinho, tá bonito. Isso já me deixa mais animada pra começar o meu dia. Olha só como essas ruas são uma gracinha. É tudo de paralelepípedo. Então, uma coisa que eu lembro que alguns de vocês comentaram sobre a série Emily em Paris, que ela sempre anda de salto-agulha por Paris. E, gente, isso é impossível. Olha essa rua. Tudo bem que eu não tô em Paris, mas em Paris também é assim. Então, não dá pra andar de salto-agulha por aqui. Entende? Enfim, vou mostrar mais pra frente pra vocês depois. Olha como tá bonito lá as árvores de outono. E aqui tem a catedral que fica aqui perto. Olha só. É uma catedral gigantesca. E aqui é a linha do tram. O tram tá chegando daqui a pouco, então eu vou pro ponto. Vamos lá correr. Olha só, esse é o tram. Que é o equivalente ao VLT. Só que é na direção que eu não quero. O outro tá vindo agora. Olha só como é bonito aqui. Tudo coloridinho. Mostra o horário que o próximo tram vai chegar também. Lá vem ele. E vamos entrar. Nossa gente, vocês não tem ideia de como eu tô feliz de ver o sol. Olha que bonito. Tchau. 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 Tchau, tchau. Acabei de chegar em casa, literalmente, tô colocando as minhas chaves aqui, ó, acabei de pendurar, tirar meu sapato também, eu gosto de tirar o sapato na entrada pra não sujar a casa e também, né, porque como agora tá com muito caso naquela doença que a gente não quer ter, eu tô tomando cuidado pra tirar as roupas da rua antes de entrar propriamente na minha casa, né, então, coloquei minha mochila aqui, vou colocar vocês aqui, não sei se vocês vão ficar, espero que vocês não caiam. Vou tirar o meu casaco, né, porque é a parte mais externa aqui da minha roupa. Eu adoro esse casaco, ele é super bonito, muito, muito chique, olha só. Adoro ele, de verdade. E aí também vou tirar o meu crachá, que não preciso mais, e a minha máscara. Também não preciso mais. Enfim, agora vou pendurar isso. Peguei vocês agora. Olha, minha maquiagem ainda tá decente, apesar de tá... Não sei porquê, eu fico muito suada. E aí minha cara fica toda brilhante, mas enfim. Aí, como eu acabei de chegar, eu saí muito cedo daqui, então eu geralmente não abro a cortina, então tá tudo escuro, vou mostrar pra vocês. Olha também a marca aqui da máscara. Só fiquei um tempinho com essa máscara, mas ela é meio apertada. Olha só, tá tudo absolutamente escuro. Pelo menos tá... Ups! Tá bem arrumadinho. Agora eu vou abrir a cortina, né, porque ninguém merece ficar na escuridão. Então, olha só, a gente ainda tem um pouquinho de luz lá fora, só por mais uma hora, mas enfim. E aí, agora eu vou dar uma organizada aqui na minha casa. A louça não está lavada, então eu preciso lavar a louça. A minha lata de lixo também preciso consertar ela, porque ela só tá com a tampa aqui, o resto eu tava lavando. Enfim, coisas básicas da casa. Vou falar com o meu namorado também, que a gente não conseguiu se falar hoje de manhã. E é isso, por enquanto. Bom, gente, eu percebi que eu não finalizei esse vídeo. Depois que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tomar banho. Eu não sei porque eu resolvi simplesmente parar de gravar, mas enfim, foi isso que aconteceu. Eu tomei banho e depois disso eu dei uma organizada melhor na casa, porque tava muito... Assim, não tava muito bagunçado, mas tava meio bagunçado, tava me irritando. E eu acho que eu parei de gravar, porque na verdade o que eu fiz depois disso não foi nada produtivo. Foi eu liguei pro meu namorado, a gente conversou por uma hora, alguma coisa assim. E depois a gente começou a assistir a nossa série. Assim, a gente acho que assistiu seis episódios direto, então foi só isso que eu fiz mesmo. Eu não fiz mais nada de super interessante. E pra quem tá se perguntando que série eu tô assistindo com ele, na verdade é uma série que eu via quando eu era criança. É um desenho, né, que eu via quando eu era criança. E eu não gostava muito dele, é chamado Inuyasha. E aí lançaram um desenho novo que tem relação com Inuyasha, acho que é uma continuação com as filhas dele, alguma coisa assim. E aí ele falou, ah, isso aqui é muito legal, vamos assistir. Aí eu falei, vamos assistir, eu tô gostando, então é isso. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. E também se inscrever aqui no canal pra me ajudar. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, e vocês quiserem que eu faça mais sobre a minha rotina, o que eu trabalho, esse tipo de coisa. Comentem aqui embaixo, porque aí eu tento trazer mais vídeos como esse. Enfim, gente, um beijão pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri